Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje para ensinar vocês a fazer esse bustinho aqui, ó. É um expositor bonito, é fácil e simples de fazer e você vai usar bem pouca coisa. E é um molde que eu tirei da internet. Ele era para ser um porta alfinete. O que eu fiz? Eu tirei o molde, usei o programa que eu uso para fazer a minha modelagem de roupa pet. Passei ele para o programa e coloquei ele em tamanho maior. Deixei ele maior no tamanho que dê para uma roupa pet tamanho 4. Essa roupa que está no manequim é uma roupa tamanho 4. Então ele fica lindo, é um expositor maravilhoso para colocar vestido. Então eu vou ensinar vocês a imprimir. Está aqui o molde, né? Eu já coloquei ele em tamanho real. Você vai, ó, está aqui o link de onde eu tirei, não é para págio, gente. Está ali o link certinho mostrando de onde eu tirei. O que eu fiz foi aumentar, né? Eu aumentei o molde. Arrumei ele para o tamanho, para que está certinho. Você vai, tamanho real, vai ficar fora, como eu já expliquei para vocês. Então você vai em pôster. Pôster, depois de imprimir, ele vai dar 4 folhas a cada molde. Aí depois de imprimir, você vai colar aqui com a fita e vai imprimir. E pronto. Você imprimiu, colou, está aqui os moldes. Só cortar, está aqui os moldes. Essa aqui é a frente, você vai cortar uma vez. O tecido, eu peguei um tecido piquê, que tem um pouco de elasticidade. Aqui está as costas, você vai cortar uma vez também. Essa parte aqui, que é a parte do lado, você vai cortar duas vezes, tá? Aí você vai fazer esse pique aqui, para você pregar ali, aqui as costas, aqui é a frente. Então o pique fica no meio do ombro. Aqui, ó, vai na frente, daqui no meio do ombro, até aqui. Ok? Isso eu vou explicar certinho na costura, na hora que eu for costurar. Então essa parte você vai talhar duas vezes, tá? Duas vezes, esse aqui. Aí aqui tem aquela parte de cima do pescoço, você vai talhar uma vez. E essa aqui é o fundo, você vai talhar uma vez também. É o fundo. Aí você vai precisar de um litro, você vai precisar de manta acrílica, tá bom? Esse é o material que você vai precisar para fazer o nosso bustinho, o nosso expositor. Então vamos lá fazer ele na costura. Então aqui está as costas, e aqui a frente. Nós vamos, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma costura nos ombros, nos dois ombros, até aqui, tá? Vou mostrar no molde para ficar mais fácil, que eu gosto de explicar bem, e mesmo assim fica faltando, né? Então você vai do pescoço até aqui, tá? Do outro lado também. Vamos fazer então. Então, eu vou deixar o link dessa peça, desse molde aqui embaixo, você vai clicar e pode baixar, tá, gente? Isso é ótimo para nós que trabalhamos no ramo pet para fazer. Às vezes tem muitas meninas que não conseguem fazer o manequim de cachorrinho, não conseguem comprar. Então, para o vestido é ideal. Aí, a frente sempre é mais cavada, tá? Aí, agora a gente vai pegar o filete do lado, aquela parte do lado, que foi talhado duas vezes. Eu fiz o pique ali, onde tem a marcação. Essa parte assim, arredondada, essa parte com curvatura é da frente. Olha só, vou mostrar no molde, para ficar mais fácil, tá? O pique eu fiz aqui, onde tem a marcação no molde, vai ter a marcação. Então, esse pique você tem que colocar no meio do ombro. Então, a costura e outra, assim. E essa parte curvada ali é a frente, tá? Ó, vou mostrar no molde de novo. Aqui, entra uma costura e outra do ombro. Tá bom? Vamos lá, então. Ó, pega, coloca bem no meio, pique. E vamos pregar. Gente, a gente também tem um curso no Facebook, um grupo fechado, um grupo secreto. Onde eu passo todas as dicas, o material de... Todas as dicas para você que quer entrar no mundo pet. E eu, e no curso ainda, eu disponibilizo um modelo por mês de todos os tamanhos. A nossa tabela é bem extensa, de todos os tamanhos. Então, agora você faz do outro lado, nas costas, né? Faz nas costas. Mesma coisa, acompanhando a curvatura ali. Então, como eu estava falando do curso, é um curso muito bom, tá? As meninas estão adorando. Você vai pagar R$30,00 da primeira mensalidade. A inscrição de R$20,00 mais o R$15,00 do mês. E daí, todo mês você paga R$15,00. E todo mês tem molde disponível lá para você baixar de todos os tamanhos. Do RN ao 11. Depois tem o PMG e GG, que são aqueles tamanhos especiais da nossa tabela. Então, você vai adorar. Nós já estamos com três modelos lá disponíveis, ok? Então, ficou assim, gente. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando que a parte da frente é a mais curvada. A mesma coisa você vai fazer aqui, né? Essa parte é a mais curvada, é a frente. É uma peça fácil de fazer, gente. É uma peça fácil de fazer, é uma coisa que você vai ter sempre. Tecido que você pode usar. Você pode usar tricoline, você pode usar malha. Então, feito isso, tá aqui. Quase pronto o nosso bustinho. Agora, nós vamos pegar aquela parte pequena para colocar no pescoço. A parte é maior do que o pescoço. Sim, é maior. Só que não faz mal, porque você vai colocar um pouco para dentro, para ela dar aquele efeito de bola em cima, né? E depois, se você for colocar uma bolinha, um enfeitinho, fica melhor. É claro que se você tiver um pedestal, tiver alguém que faça de madeira, uma coisa, um cabo de vassoura, dá para fazer com outras coisas. Eu optei em fazer com um litro, porque o litro ele é mais firme. Então, ele não vai cair por qualquer vento. Eu fiz outro com um cone de linha. Só que conforme o vento, conforme mexesse, ele caía. Então, eu optei por fazer com um litro, que ele fica mais firme. Ele não balança. Agora, vamos fazer embaixo. Vocês estão vendo que é cortado em oval, né? Então, a parte mais larga vai na frente. Aquelas outras partes do lado. Então, aqui, ó, é oval. Então, essa parte mais fina vai aqui do lado, tá, gente? Cuidando, porque senão ele vai ficar todo torto, não vai ficar legal. Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, também temos o grupo de WhatsApp, sim. O grupo de WhatsApp é grátis, tá? Você pode estar pedindo link para mim no meu Facebook, que eu te passo o link, caso você queira entrar. Então, é isso aqui, ó. Aí, o que você faz aqui? Que você dobra ele no meio, dá mais uma dobrada no meio, e faz, e dá uma leve cortada. Pra você virar a peça. Então, você enche de fibra, né? De manta acrílica, eu chamo de fibra. Deixa sempre um buraco no meio, assim. Enche bem, mas deixa um lugar ali pro litro, tá, gente? Pra colocar o litro. Ó, ajeita bem. Tá aqui o nosso litro. Nós vamos colocar ele. Ajeita bem. E acabar de encher. Vê onde tem que colocar mais fibra, vê ao teu gosto, né? Então, esse molde, como eu já falei pra vocês, vai estar aqui embaixo. É só clicar e baixar. É um expositor maravilhoso pra colocar vestido, roupinha pet, joias. Aí, aqui, você vai fazer uma costura à mão. Tipo aquele fuchico que é feito, né? Pode pegar a cola, a cola de tecido, ou a... Que é a cola quente, né? Pode colar diretamente no litro, né? Aí, fica a teu critério. Aqui, feito isso. Vê se ele vai ficar de pé. Caso você queira ele baixinho, né? Caso você queira ele baixinho, é isso aqui. Aí, ali, você coloca um papelão. Um enfeite, um papelão. E ele baixinho, fica assim. Aí, caso você queira ele alto, né? Que ele fique alto, mas... Aí, você aproveita o litro. Aí, você usa aquela cola quente, né? Cola com cola quente. Ela não sai. Pode enfeitar o litro, pintar o litro. Eu não fiz isso, porque... Tava com pressa. Tinha que gravar rápido esse vídeo pra vocês. Meus pedreiros não vieram, quis aproveitar. Sem barulho. Então, daí, você cola ali, ele não sai. Ele não cai. Pode dar vento, que ele não cai. Ele fica firme. Mas, se vocês tiverem outra ideia, né? Eu quis fazer o mais simples possível. Aqui, dá pra colocar uma bolinha, um enfeitinho. Ali embaixo, também dá pra pôr enfeite. E ficou assim o nosso bustinho. O nosso manequim. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o teu joinha. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E ative o sininho pra receber todas as notificações. Nos acompanhe nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo. Temos mais vídeos no nosso canal. Assista eles todos. E até a próxima, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Beijos.